A Rádio Santa Helena FM é conhecida hoje em toda a região como a Rádio Popular do Maranhão. Desde a época da Rio Turiassu AM, a emissora colocava no ar uma programação especial dedicada a todas as mães da região. Um dia de alegria, festa, homenagens e prêmios. O que continua acontecendo com a chegada da Santa Helena FM, que vem mantendo também a tradição. Afinal, as mães merecem todas as homenagens, carinho e respeito. O Dia das Mães à Santa Helena FM dedica toda a sua programação para homenagear todas as mães da região, onde o sinal da FM chega com total qualidade. Muita emoção nas ondas do rádio. E a audiência é comprovada com um grande número de participantes que ligam para a rádio, onde os filhos têm a oportunidade de ligar para a emissora e poder homenagear suas mães. Eu quero pedir uma luta para a minha mãe, Irene. Ah, a dona Irene. É, que se encontra lá no controleiro, no momento. Ah, sim. A programação começa às 5 horas da manhã, bem cedo, onde os telefones da emissora não param de tocar. São ligações que vêm de várias partes do Brasil. Todos ligam para homenagear. Os locutores se revezam para atender os ouvintes que são muitos. Esmeralda Nascimento Mendes, Pacurizal Pinheiro. Olha, Pacurizal Pinheiro. Além das homenagens, os participantes concorrem a brindes no final da programação, onde é realizado o sorteio ao vivo com total transparência. Número 177, Senival. Um sucesso total. E isso aqui vai ser uma marca registrada da Santa Helena FM. Todo ano nós vamos estar aqui, se Deus quiser, para comemorar esse Dia das Mães com muita festa e com muito brinde aos nossos ouvintes. A emissora recebe também o apoio da classe empresarial, que são parceiros do Projetos, e tudo é muito gratificante. Uma programação voltada com homenagens, com prêmios. Agradecemos aos colaboradores, à direção desta casa, ao conselheiro Jorge Pavão, a todos os amigos empresários que fazem parte desse projeto. Aos companheiros radialistas, toda a equipe da Santa Helena FM, que com carinho, com dedicação, realiza este grande evento com essa programação que é um sucesso da nossa querida Santa Helena FM, que a cada dia cresce. Todos reconhecem o valor que a emissora tem para Santa Helena e região. É a iniciativa do conselheiro Jorge Pavão, que trouxe a emissora para o município e do grande valor social que tem para a população. Uma audiência extraordinária, coisa que não dava nem para acreditar, mas se a gente fosse levar em atender os ouvintes, nós estaríamos atendendo até agora sem um intervalo. Você vê que é uma audiência extraordinária e o mais importante é que sempre a direção da rádio e a classe empresarial se empenha para se tornar, a tornar esse Dia das Mães um dia festivo e cheio de prêmios, como a gente está vendo aqui. Esta mãe se emocionou muito a ser homenageada pelo seu filho, que expressou nas lentes da nossa câmera o seu grande amor. Estou muito feliz pela minha mãe, por ela ter participado e graças a Deus ter ganhado, graças a vocês também, obrigado e mamãe, eu amo muito a senhora, de verdade, parabéns. Eu também te amo, meu filho. É apresentar tudo na minha vida. Ela é tudo para mim, meu filho é tudo. Todo Deus. A minha mãe é meu porto seguro, é a razão do meu viver, é meu tudo também. A mãe, parabéns. Faz tudo para o filho, né? Faço. Quer ver ele sempre bem, né? Com certeza. A entrega dos prêmios foi feita na Santa Helena FM. Muito feliz. Tenho só a agradecer a Deus por ter essa oportunidade de ter ganhado esse prêmio. Agradeço muito, muito obrigada mesmo. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por tudo e principalmente a loja que doou o meu prêmio. Eu agradeço muito por esse prêmio que eu ganhei. Agradecer ao senhor Jorge Pavão por essa rádio que ele montou aqui para se comunicar com as pessoas. Enfim. Só alegria. Só alegria. E a equipe do Sistema Rio Turiaçu esteve na 43, Morada Nova e na Rua Turiaçu, fazendo a entrega dos fogões às mães que foram contempladas. Tudo em clima de muita alegria e satisfação. Pois é, estamos aqui na 42. A nossa equipe veio exatamente na casa da dona Josefa Gomes, que ela foi contemplada na promoção da Santa Helena FM. Tudo bem com a senhora? Bem. Tudo bem. Eu estou muito feliz porque fui contemplada com um fogão e dia das mães. Eu estava muito precisando de um fogão e eu estou muito feliz. Quem que ligou a senhora mesmo? Foi eu que liguei. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, o conselheiro Jorge Pavão, por trazer essa rádio para cá. Eu agradeço toda a equipe e vamos continuar fazendo essa tradição todo ano, que é bom demais, que as mães agradecem. Estamos agora na Morada Nova, aqui na casa do senhor Ednaldo, para entregar mais um fogão da promoção. Com alegria que a gente chega aqui na sua casa para entregar. E aí, está feliz? Estou felizíssimo. Você precisava do fogão? Muito. O daqui já estava velho, já tinha sido até reformado. É o meio de comunicação mais importante que tem aqui em Santa Helena e a rádio Santa Helena FM. Agradeço muito. Jorge Pavão.